Na E3 agora foi anunciado o novo jogo do Final Fantasy que estava rolando rumor, que era o tal do Final Fantasy estilo Souls, o Final Fantasy Oranges Stranger of Pirates, eu nunca decoro esse nome, eu só falo Final Fantasy Oranges, o pior é que já existe um Final Fantasy Oranges, mas enfim, eu vou demorar para me acostumar com o nome desse jogo, eu não sei porquê, mas o jogo foi revelado e ele teve uma recepção bem negativa pelo jogador, a gente fez um vídeo aqui comentando no canal e o trailer foi muito ruimzinho. Na questão de falas dos personagens foi muito genérico, os designs estavam esquisitos, o gráfico estava estranho e a gameplay não me atraiu muito vendo o trailer, porém depois do problema que teve a demo ali, ela ficou quase um dia injogável, não dava para você jogar, ela estava corrompida, eles atualizaram e agora eu pude jogar, eu pude testar, foi mais ou menos uma hora de gameplay da demo desse jogo e agora eu posso falar com propriedade, o que eu achei se ele, será que, se o trailer te dava uma impressão ruim e o jogo é bom, será que isso aconteceu? Vamos comentar um pouquinho com base na demonstração que a gente jogou, que deu para ver um pouquinho do jogo, né, da forma aí como ele vai vir para a gente, beleza? Então a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho que está aqui do nosso lado e vamos embora para o vídeo. Bem, esse jogo está sendo desenvolvido pela Teen Ninja, a mesma desenvolvedora de Nioh, então muita gente falou que por causa disso os gráficos realmente não são tão absurdamente incríveis e de fato eu entendo, só que o gráfico está bem feio, até para o Nioh a gente comentou no outro vídeo, tá, mas vamos falar aqui da primeira coisa que eu gostei no jogo, e das coisas que eu gostei no jogo, pelo que eu joguei, e depois a gente fala aí dos pontos negativos da demo que eu notei, que eu espero que esses pontos negativos, eles melhorem até o lançamento do jogo. Para começar falando sobre o combate, o combate dele, ele tem os mesmos mapeamentos de botões de Dark Souls, né, com o fato de você atacar no R1, um ataque mais especial, mais forte no R2, né, entretanto você tem habilidades ao mesmo tempo que você pode usar segurando o R2, e fora isso você tem a esquiva, que é parecida com o Nioh, que é meio que um pulo, um desce para o lado, você pode usar a defesa, normalmente, você tem uma espécie de parry, que você, ao mesmo tempo que você usa esse parry, você também ganha mana, e mana são utilizadas para as habilidades em geral do jogo, sejam habilidades mágicas, sejam habilidades de classe, habilidades de arma, e etc. O combate em si, tá bem legal, você jogando, quem gosta, eu curto o Nioh, o combatezinho tá pomposo, tá bonzinho até, tá bem feito, a movimentação do personagem até que é fluida, né, você até que sente um pouquinho do impacto dos golpes, é um pouquinho mais puxado ali para o arcade, é, não é 100% realista, mas funciona muito bem, é um hack and slash interessante, né, o combate, os inimigos ali, também estão ali bem difíceis, tá, interessante em geral, e o jogo, sobre o jogo ser Souls-like, eu posso, a gente pode considerar, mais ou menos, ele sendo um jogo ali com elementos de Dark Souls, né, mais ou menos, porque assim, o jogo não tem barra de estamina, né, você só tem uma barra de postura, mais ou menos, que é quando você fica defendendo muito, e essa barra acaba, você fica caído por alguns segundos no chão, ficando vulnerável, tá, mas ele não te dá barra de estamina, você pode esquivar, atacar, infinitas vezes, se você quiser, só que o que ele tem de elementos Souls, assim, mais ou menos, é um pouco na dificuldade, por mais que ele tenha o seletor do fácil, médio e difícil, eu joguei no médio, normal, né, e é difícil pra caramba, velho, eu passei mal, sério, pra mim eu tava jogando um jogo no nível de dificuldade de Unioh e Dark Souls, no normal ali, era esse nível, eu não sei o quão cai a dificuldade pro fácil, porque eu não testei, mas no normal, era bem difícil o jogo, e ele tem um elemento, que é tipo uns cristais que você encontra ali no meio do mapa, tá, e esses cristais, você enche sua vida, enche as suas poções, e os inimigos que você derrotou, eles voltam, então, esse é o maior elementozinho ali, que eu achei Souls aqui, né, o mapa é bem interligadinho também, esse mapa que a gente jogou na demo, você acha uma escadinha, por exemplo, que desbloqueia um atalho, você volta pra esses cristais, você pode recuperar suas poções, etc, então esse é o único elemento mais Souls que eu achei, né, o combate um pouco cadenciado talvez, mas em geral isso é mais Hack and Slash do que Dark Souls, mas ele tem um pouquinho desse elemento. Outra coisa que eu gostei aqui foram as armaduras e as armas, principalmente as armaduras pelo fato de que essas armaduras, elas mudam a aparência do personagem, o que ficou bem legal, e tem uma leve puxada pro Nioh, que é a questão de você ter bastante drops, aqui, pelo menos nessa demo, não teve tanto drop igual você tem Nioh, e você não tem aquelas coresinhas de mais raro, de menos raro, né, mas você tem leve, então às vezes você dropa uma arma que é o mesmo modelo daquela arma, só que ela é level 10, level 11, é um level acima, e ela tem substatos diferentes, então você tem um pouquinho desse elemento de looter, mas não muito claro, igual o Nioh, e mais simples do que o Nioh, na verdade, pelo meu ponto de vista, mas você tem um drop desse tipo, né, então você vai dropar às vezes, 10 vezes a mesma arma de níveis e alguns substátios diferentes, e é normal, tá. E outra coisa que eu achei muito interessante aqui foi a forma que eles abordaram as classes, né, você tem árvores de habilidades respectivamente de cada classe, só que nenhuma classe é bloqueada, então se você tá usando espada grande, automaticamente você se equipa com a classe de guerreiro, e aí você vai derrotando inimigos usando espada, né, usando a classe de guerreiro, você ganha pontos que você distribui nas árvores de guerreiro, e essa árvore de guerreiro, por exemplo, te dá alguns golpes novos, tem um golpe, por exemplo, que diminui a resistência do inimigo, tem habilidades passivas que aumentam a sua vida e o seu ataque físico, por exemplo, né, e lá no final de cada árvore de habilidade, você desbloqueia uma outra classe, né, que é uma classe avançada, e essa classe avançada, aí consequentemente tem a sua própria árvore de habilidades nova, e basicamente você vai upando essa classe, a sua classe vai upando, então quando você termina uma árvore de habilidades e desbloqueia uma classe avançada, quando você usa essa classe avançada, ela é forte, ela é basicamente a classe anterior no nível máximo, só que ela tá nível 1, então ela vai ficar mais forte ainda que a classe anterior, né, então você upa assim, e você pode equipar duas classes de uma vez, na demo aqui, eu vi a gente usar o espadão que é do guerreiro, usar a massa que corresponde aos magos, então você pode usar e invocar magias que a gente vai explicar um pouquinho das magias já já, e você tem a lança também que desbloqueia a árvore de habilidades de lança, que essa aqui foi a única que eu não usei ainda, tá, no quesito magia, você, eu não achei muito prático usar magia aqui, eu achava que deveria dar uma pausinha, tipo travar o jogo pra você selecionar, porque é uma roda de magia, você tem que ficar castando parado assim, e segurar e clicar na magia, tipo com a roda do controle pra qual você quer escolher, e dependendo da forma que você mais carregar, ele vai ficando mais forte, né, e você desbloqueando classes aí avançadas de mago, você desbloqueia algumas magias novas também, tá, então você pode, por exemplo, tá com um guerreiro lá lutando, tem um inimigo, você troca ali com um botão só, você troca pra uma classe que você quer usar de secundária, então você pode, por exemplo, trocar apertando um botão pro mago, e aí eu castar uma magia e voltar pro guerreiro, bem interessante isso aqui, eu gostei do sistema de classe, é bem livre, te dá uma boa liberdade, você vai upando o que você vai querendo, eu acho que eu consegui falar tudo de positivo que eu queria falar do jogo, né, o combate funciona até direitinho, né, os golpes são interessantes, os inimigos são legazinhos, tem uma dificuldade boa pra esse estilo de jogo, tá, e o chefe ali do final foi bem difícil, foi o mais difícil de tudo aqui, tentei muitas vezeszinha pra passar dele, é bem complicado, você tem os seus companheiros que eles ficam do seu lado te auxiliando, eles podem cair, você pode levantar eles, tá, tem limite pras vezes que você vai levantar ele, esse limite se recarrega quando você vai nas bonfares, lá nos cristais do jogo, né, e basicamente é isso, agora os pontos negativos desse jogo, que foi basicamente muita coisa que eu critiquei vendo o vídeo de trailer, os gráficos são fracos, muito seguilhado, pior que o Nioh, na minha opinião, eu acredito que é pior que o Nioh, porque esse jogo, ele tem muita área com pouca coisa, pouco detalhe, parece que quando você adiciona mais detalhes, tipo, vegetação, estruturas, estátuas, parece que o cenário tá mais denso, parece que o gráfico fica melhor, tá, então aqui você não tem isso, as áreas aqui que a gente passa aqui no jogo, elas são muito monocromáticas, parece que é tudo só de um tom de cor, elas são vazias, são áreas extremamente vazias, então você não tem muita personalidade pras áreas aqui, é chão, parede e janela, e aquele chão ilustradinho ali, brilhantinho, sabe, parece que toda parte que você vai, é uma arena de boys, que jogos que fazem isso, geralmente é uma arena de boys que é vazia, pra você ter o espaço pra lutar, mas quando você tá lutando com o inimigo, você tem coisas, você tem detalhes no mapa e tal, e aqui todas as paradas são muito parecidas umas com as outras, eu achei bem esquisitinho a questão do cenário, pelo menos nesse cenário que a gente tá jogando na demo, tá, não sei os outros cenários como é que vão ser, mas tá esquisitinho, tá, eu acho que isso aí corrobora mais pro ficar feio o estilo artístico do jogo do que até o gráfico, né, e outra coisa que eu achei horrível é a iluminação, a iluminação do jogo tá ruimzinha, tá fraca, tem momentos que tá muito escuro, tipo, você não enxerga nada, cara, e às vezes tem, tipo, você vai combater um inimigo, às vezes ele vai pra aquela zona escura, você não enxerga nada, até áreas um pouco mais amplas com janelas, ainda é meio escuro, eu tive que aumentar o brilho pra ficar até aquele brilho meio feinho, artificial, e mesmo assim era ruim, e o problema é que, tipo, quando eu fui lutar com o chefe da demo, por exemplo, os outros companheiros que tão comigo, eles usam roupas pretas, então, tipo, chega um momento que eles tomam tanta sova do chefe que eles caem, né, eles ficam caídos no chão, e aí o chefe começa a focar só em mim, e aí eu falei, pô, tem que levantar alguém, só que eu não conseguia achar as pessoas, porque o jogo é meio escuro, eles usam roupa escura, e eu tinha que me concentrar no chefe e ficar procurando eles ali pra ressuscitar pra não tomar golpe, que eu não consegui achar os caras, velho, tava muito escuro, então, tipo assim, a iluminação ficou horrível, eu não gostei da iluminação, é algo que eles poderiam melhorar um pouquinho, né, Dark Souls, por exemplo, faz isso, tipo, adicionando uma aura ao redor do personagem, que dá uma iluminadinha ao redor, eu acho que isso ficaria melhor do que deixar um ambiente totalmente escurão, assim, porque não é nem a proposta do jogo, assim, né, se fosse um jogo de terror, tudo bem, né, até teria, mas não é um atmosfera, assim, bizarra de escuridão, e tem uns momentos que é muito escuro e que te atrapalha, né, e a outra coisa aqui, que aqui é estilo Souls mesmo o negócio, porque a câmera desse jogo, meu Deus, eu contei umas 5 vezes que eu morri pro chefão final da demo só por causa de que eu fui inventar de lutar com ele perto de uma parede, porque a câmera buga de uma forma, já morri pro inimigo, assim, pro chefão, mano, foram vários momentos que a câmera simplesmente é horrenda, horrenda, mano, não inventa, se você for lutar com algum inimigo, fica ali no meio, espera ele vir até você, né, porque se você for até ele numa parede, alguma coisa do tipo, vai atrapalhar, você vai falecer, vai te incomodar, vai te irritar, você vai xingar o jogo, tá, então basicamente esses são os 3 pontos negativos, né, pra mim, a iluminação do jogo, a câmera do jogo e também um pouquinho ali da questão dos cenários e barra gráficos, né, isso daí poderia ser melhorado, tá, eles poderiam melhorar, principalmente a questão de iluminação, dá pra deixar o jogo mais bonitinho, mas essa aqui é a minha review da demo do tal do Final Fantasy estilo Souls, que pra mim tem mais elementos Souls do que um estilo Souls raiz mesmo, propriamente dito, tem bastante mecânicas deles mesmo, o que é bom também, né, isso não é ruim, eu gostei da gameplay, achei a gameplay boa, vendo ali na trilha não achei tão boa, mas jogando já é melhor, é boazinha, ainda mais que eu que gosto de Nioh, eu me senti um pouquinho em casa ali, algumas coisinhas, então é interessante, né, mas vamos ver o produto final, quando sai a gente vai fazer a nossa reviewzinha aqui no canal, né, vamos esperando aí, e basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, grande beijo, grande abraço, um beijo no Popovs, é nóis, e fui!